Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e nesse vídeo eu vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal, galera, é isso mesmo. E a dica de hoje, meus amigos, eu estou aqui com esse software, o Engine DJ, galera, as primeiras impressões desse software. Eu nunca utilizei esse software, então eu estou com vocês aqui pela primeira vez, transferindo algumas tracks aqui. Eu sou familiarizado com o Rekordbox, com o Serato DJ e também com o Virtual DJ. Essa daqui é a primeira impressão aí que eu estou tendo desse Engine DJ, galera. Eu estou aqui com a versão 4.0, pessoal, eu já baixei aqui, como vocês viram, e agora eu estou transferindo alguns arquivos que eu tenho aqui, algumas pastas, né? E eu estou fazendo aqui do jeito que eu sei, entendeu? Estou colocando aqui diretamente no cartãozinho, vou ver se vai funcionar o Sync Manage. E ele está analisando as tracks, pastinha por pastinha, e depois eu vou levar lá para a nossa Mix Stream Pro Go. Então fica comigo nesse vídeo tutorial aí, para ver se vai dar tudo certo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, o DJ já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos, agora estamos aqui na tela do Engine DJ, galera, e para mim é novidade, tá bom? E esse software aqui, esse Engine DJ, galera, e eu estou passando aqui num cartãozinho como esse daqui de 128 GB, galera, olha aqui, ó. Bem bacana, tá bom? Bom, então eu estou fazendo aqui o análise das músicas, passando tudo para o cartão, para nós fazermos as configurações aí, para ver se faz o análise correto. Eu estou puxando as músicas aqui do computador, tá certo? Diretamente para esse cartãozinho de memória aqui, galera. Então eu não sei se o procedimento é esse. Primeira vez aí que eu estou fazendo os análises, a primeira vez aqui que eu estou mexendo nesse software, né? Esse Engine DJ, e depois eu vou levar lá para a nossa Numark, e eu vou ver aí se vai funcionar ou não esse cartãozinho de memória, tá bom, meus amigos? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chegando aqui na pasta raiz do meu computador, tá bom? Com várias playlists aqui, várias pastas, né? Na verdade, né? E aí, o que eu estou fazendo? Aqui o cartãozinho já está sendo reconhecido, ó. Olha lá, como você pode ver, eu não sei se é assim que faz o análise, tá bom? Aí eu estou empurrando tudo aqui automaticamente. Eu pego daqui, ó, da pasta raiz, por exemplo. Vou pegar a pasta aqui do Morpheu, aí eu venho e puxo para cá. Olha lá, eu venho para a coleção, tá vendo? Ele autorizou trazer para a coleção essa pasta fechada aqui. Aí eu vou soltar. Quando eu soltar aqui, ó, perceba que ele já trouxe para cá e já está fazendo o análise dessa pasta inteirinha. E eu vi aqui que todas as tracks que eu estou trazendo demoram um pouquinho para fazer o análise, como você pode ver aqui no nosso rodapé, ó. Tá vendo? Então ele está fazendo o análise aqui. É das músicas, entendeu? Aqui eu estou com o meu Acer Nitro 5, galera. E até que está rápido esse análise, entendeu? Pasta por pasta. Eu estou pegando as pastinhas aqui, 128 GB. Eu estou pegando esse cartãozinho de memória. Ele vai ficar diretamente na Numer aqui, entendeu? Eu vou deixar lá direto na Numer aqui, que é as mais tocadas, vamos dizer assim, né? De festa de clientes, entendeu? Então eu tenho bastante musiquinhas aqui, ó. Por exemplo, esse de Mix Music aqui, ó. Eu tenho bastante músicas aqui, ó, que eu toco nos eventos. Então se eu clicar aqui, ó, pode ver que as músicas já estão todas aqui dentro. E aqui em cima, como você pode ver, meus amigos, está aqui, ó, o BPM, o Key também, entendeu? Então está tudo aqui, ó, as músicas. Então eu creio que deve ser esse o procedimento de fazer o análise das músicas aí passando para o cartão. Aqui temos aqui, ó, Sync Manage, né? Que você aqui vai syncar. Como eu estou aberto aqui, ele já reconheceu o cartãozinho de memória. Não sei se vai reconhecer na nossa Numeric. Mas eu estou fazendo assim, trazendo todas as músicas e pelo jeito aqui, ó, já está analisando a Strike. Então pela lógica vai funcionar. Vamos ver, né? Se vai funcionar, tá bom? Eu também estou tendo o primeiro contato com esse software, tá bom? Eu já mexi muito no Cerato DJ, também no Record Box e no Virtual, né, galera? Vocês sabem, né? Mas esse, para mim, é as primeiras impressões aí que eu estou tendo aí com esse software. Mas até que eu estou vendo que esse software é bem levinho, viu, rapaziada? Para fazer essas exportações aí das tracks, entendeu? E o análise das músicas é bem bacana. Então eu vou ver depois que eu fizer aqui tudo certinho aí se está correto ou não. Se não tiver, eu vou ter que formatar novamente o cartão. Lembrando que eu deixei em FAT32, tá bom? Para ver se ele vai ser reconhecido, esse cartãozinho aqui lá, nossa Mixstream Pro Go, galera. Muito bacana. Então é isso daí. Beleza, pessoal? Então vamos continuando aqui, ó. Estou puxando algumas pastinhas para cá. Quando ele terminar esse análise da pasta, aí eu vou para outra pasta, eu vou pegar um pouquinho de pouquinho, entendeu? Agora eu vou abrir aqui para você ver. Estamos aqui, ó. Este computador. Vou abrir as pastas aqui, ó. E como você vê, eu estou com esse cartãozinho aqui, tá bom? É esse cartãozinho. Ele tem 128 GB. Se eu clicar nele aqui, ó. No Mark Pro, né? Que é a Mix Pro, né? Então está aqui, ó. Database. E também temos aqui, ó. Music. Não sei se é assim. Olha, tem 22 GB de música aí que eu estou transferindo, entendeu? Aqui tem o User, né? Que deve ser o meu Profile, né? Aí eu estou colocando assim. Eu só estou pegando a música direto. Eu não me adaptei muito. A letrinha é bem pequenininha. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para enxergar que eu utilizo o óculos. Mas beleza. Vamos clicar aqui na Music. Não sei se é assim, ó. Mas pode ver que ele cria um monte de pasta com o nome dos arquivos, né? Estranho isso. Para mim, olha lá. Olha aí. Aí depois ele criou a música e ele colocou lá dentro. Eu não sei se vai reconhecer, né, meus amigos? Vamos ver, né, se vai reconhecer, né? Beleza. Então está aí, galera. Estou aí transferindo esses arquivos, essas músicas, né? Essas pastinhas. Não sei se é assim que transfere. Ele está analisando aqui, ó. Continua analisando aí os 50 tracks, ó. E aqui, ó. É o nosso cartãozinho de memória. Beleza. De 128 GB. E eu estou trazendo tudo para cá, galera, ó. Tomara que funcione. Que esse cartãozinho eu vou deixar ele espetado direto na Mix Stream. Beleza. Vai ficar bem legal. Pô, já vai ter algumas tracks lá bastante interessante de festinha, né? Eu também é o primeiro contato aí nosso aí com esse software Engine DJ. E esse daqui é o 4.0. A versão do nosso Engine DJ. Também estou vendo ele aqui pela primeira vez, cara. Estou trabalhando nele aí, mostrando para vocês. Eu não vou nem mexer muito, ó. Porque senão vai... Que ele está fazendo análise das tracks, né? Então é melhor deixar um pouquinho parado aqui, ó. Já deu uma travadinha até, ó. Porque eu fui abrir aqui as configurações. Enquanto ele estiver fazendo análise, é bom nem mexer, né, cara? Tá bom, galera? Então é isso daí. Bem bacana. E agora também eu vou baixar a versão 4.0. E vou trazer para o pendrive, tá bom? Formatado no pendrive. Para fazer a atualização também do software, né? Na nossa Numark. Beleza? Então, rapaziada, como vocês podem ver, ó. O Engine DJ está na versão 4.0, tá bom? Esse update aí, eu já peguei a versão mais atualizada, cara. E eu também já baixei o softwarezinho, a atualização, para estar colocando na Numark. Tá bom, galera? Então é isso daí, pessoal. Show de bola. Como vocês podem ver, essa versão aí do Engine DJ. Bem bacana. Primeiro contato aí com esse software, eu estou gostando, DJ. Estou gostando bastante desse softwarezinho aí, bem legal, tá bom? É um software de análise de músicas, né? Para você... É como se fosse o record box, né? Para você analisar as músicas, colocar os grids, tudo certinho das tracks, entendeu? Para levar para os seus equipamentos stand-alone, meus amigos. É Numark, Pioneer, Denon, entendeu? É bem bacana, então já vai estar tudo analisadinho aí, bem bacana. E agora vamos ver, né? Como é que se comporta aí, quando eu levar esse cartãozinho. Tá bom? Se ele vai estar tudo certinho. Tá certo, meus amigos? Então é isso aí, rapaziada. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso canal. Hoje eu mostrei para vocês aí um pouquinho desse software Engine DJ, galera. E também fiz a exportação aí de alguns arquivos, tá certo? Aqui diretamente para o cartão de memória. E depois eu vou dar o confere lá, galera. Para ver na nossa MixStream Pro Go lá. Para ver se vai funcionar tudo ok, tá bom, meus amigos? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe, já deixe seu like. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho